Em Governador Vladares, um rapaz de 18 anos, ele foi preso e reconduzido para a penitenciária Francisco Floriano de Paula Paca, onde cumpre pena. Ele era considerado foragido da justiça e estava com a tornozeleira eletrônica na perna esquerda na hora da abordagem policial. O tenente Leandro Abrantes, ele gravou um vídeo e vai falar sobre isso. Então, nós recebemos informações que o indivíduo que havia sido preso no início do ano por trato de drogas lá no bairro Palmeiras tinha em seu desfavor um mandado de prisão recente, expedido recente pelo juiz da comarca. Então, nós conseguimos achá-lo lá no bairro Santo Agostinho e foi conduzido aqui para a delegacia. Nós estamos atentos a esses mandados de prisão, então nós sempre estamos diligenciando no intuito de levar para a delegacia e fazer o cumprimento dessas ordens judiciais. Pode denunciar qualquer foragido da justiça que estiver na nossa cidade, pode, ou até em outra cidade mesmo, aqui de Minas Gerais, pode ligar um 190 ou um 81. É, se está devendo à justiça tem que voltar para pagar, né? Então, vamos lá.